TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando, não esquecendo, tá? 13 horas diariamente agora, o nosso programa vai ao ar às 13 horas. Sempre informando isso a vocês, porque nós não percamos, né, esse nosso contato diário, porque antes era às 13h30 e o nosso programa passou às 13 horas diariamente. Olha, ontem nós tivemos jogo pela Série C no estádio Frasqueirão. O ABC Futebol Clube venceu o Remo por 3x1. Vamos lá, só para que vocês entendam. Foram dois tempos distintos. Primeiro tempo, todo ele do ABC Futebol Clube. O Remo poderia ter aberto o placar com o Ítalo logo no início da partida, que o Pedro Paulo fez uma defesa espetacular. Depois disso, o ABC tomou conta da partida, tomou conta do jogo. O ABC fez 1x0 aos 22, fez 2x0 aos 25. Primeiro no passe sensacional do Lima e o segundo no belo chute do lateral esquerdo do ABC, o Lucas. Porém, o goleiro falhou, né, o goleiro do Remo. Ainda bem, colocou a bola para dentro. Ela foi um pouco forte? Foi. Mas era defensável, foi no meio dele, mas ele espalmou a bola para dentro. Com 2x0, o ABC passou a administrar a partida. Perdeu o lateral direito do Felipe, machucado, entrou o Marcos Rocha. O Gêneson, que havia marcado o primeiro gol, sentiu uma contusão, mas permaneceu em campo. Não sabia o que fazia com ela. Porém, segurou esse placar até o término do primeiro tempo, placar de 2x0. No segundo tempo, aí o jogo foi outro completamente diferente. Como não poderia ser diferente, o Remo saiu em busca da marcação do seu gol. O ABC cometeu um erro enorme. O ABC recuou demais. Uma coisa é você ter uma marcação baixa. A outra é você jogar dentro da sua grande área. E foi isso que aconteceu com o ABC. O ABC não tinha uma marcação baixa. O ABC tinha, na realidade, a sua equipe de 11 dentro da sua área. Detalhe. Gêneson havia saído, havia entrado o Daniel Cruz. Alguns torcedores começaram a xingar, a xiar com o Daniel. Só que o rapaz não tinha culpa, a bola não chegava nele, cara. A bola não chegava nele. E todo mundo sabe, todos aqui que me acompanham sabem, aqui na CBN, na TV Câmara, no Agora RN. Eu sempre gosto de dizer aquilo que realmente eu vejo. Não é para agradar o jogador ou quem quer que seja. Então, o que é que acontece? Eu não tenho como chegar aqui e dizer, não, o Daniel Cruz é o culpado. Não, de forma nenhuma. Daniel se movimentava, tocava de um lado, saía do outro, coisa e tal. Só que a bola não chegava. E a bola não chegando. O ABC não tinha jogadas pelos lados do campo. O técnico, então, faz mais duas alterações. Ele coloca em campo o Juan e o Valfrido. Coloca os dois em campo. Mudou alguma coisa, Pedro? Não, não mudou nada. O ABC continuou ali atrás, sem saída de bola, né? Porque o Juan entrou para puxar os contra-ataques no lugar do Iago. Não conseguiu. O Blade saiu. Mas a movimentação do ABC, ela ainda existia no segundo tempo. Até que, aos 32 minutos, o Remo marca o seu gol. Uma bola despretensiosa, né? Do lado direito do ataque do Remo para o lado esquerdo. A bola passou por toda a extensão. O Marcos Rocha tentou cabecear, não conseguiu. E aí, o Marco Antônio do Remo pegou a bola quase sem ângulo, bateu no gol. E, pelo que eu entendi, ela desviou em alguém, pelo que eu vi. E, nesse desvio, matou o Pedro Paulo, 2 a 1, ABC Futebol Clube. Só que, o que que acontece? Logo após a marcação desse gol do Remo, uns idiotas, bandidos, marginais, delinquentes, que se dizem torcedores, que não são torcedores, aquilo ali era para a polícia pegar e dar uma cabada de pau, mas daquela de deixar eles estribuchando do chão. Então, entraram em campo, cortaram o alambrado atrás do gol. Vejam só que absurdo. A imprensa é ali, certo? Onde ficam as cabines. Aquele gol do lado esquerdo, o gol que dá para a Ponta Negra. Onde estava a torcida, que de torcida não tem nada, são bandidos. Cortaram o alambrado, entraram em campo, passaram por dentro do campo e foram até a torcida do ABC, puxar as faixas que a torcida do ABC tinha estendido, como sempre faz, ali no alambrado. O que que aconteceu? O grande erro, para mim, foi esse da torcida do ABC. Alguns torcedores do ABC, aqueles que também gostam de confusão, pularam o alambrado e foram para o pau com esses bandidos do Remo. E aí, meus amigos, foi generalizado. Jogadores correram para o vestiário, óbvio, ninguém ia correr o risco de apanhar, que ia sobrar para os jogadores. O árbitro também, a polícia entrou em campo, né? Bombas de gás para tudo que era lado, torcedores no lugar de jogadores correndo dentro de campo. Confusão generalizada. Durou aproximadamente 15 minutos, essa confusão. Até que a polícia conseguiu tirar os bandidos de dentro de campo. Esvaziou aonde estava a torcida do Remo, botou toda ela para correr, toda ela para correr, né? Cobriu de pau ainda, mas foi muito pouco. Tinha que ter fechado para que eles não saíssem, aí sim, empurrar a borracha para cima, tá? Para eles não fazerem mais isso. Mas eles vão continuar fazendo, porque enquanto houver conivência de dirigentes, contosida, organizada principalmente, isso não deixa de existir. Isso só vai deixar de existir no dia que deixar de existir a conveniência entre diretorias, diretores e torcidas organizadas. Que de organizada não tem nada, nada. Bandido tem em qualquer lugar, verdade. No meio da torcida, sem ser organizada, sem ser uniformizada, todos nós sabemos. Só que o que acontece? Quando os caras estão juntos, eles se sentem mais homens do que todo mundo, mais machos que todo mundo. Sabe aquela história que o Fernando Collor dizia, tem três colhão, o cara tem... O cara acha que porque está com 40, 50 homens ao redor, ele é mais macho que todo mundo. Às vezes é um cibitzinho dessa finura. Você não tem onde dar o pau. Mas ele se sente muito macho, né? E aí, o que aconteceu? O jogo foi reiniciado. O técnico Roberto Fonseca faz mais duas alterações no ABC Futebol Clube. Ele saca a Lima. Estava cansado já, verdade. O Lima correu uma barbaridade, correu e correu muito. E sacou também, além do Lima, colocou em campo o Manuel para fazer uma frente ali pelo lado direito do Remo, porque era onde o Remo chegava, nas costas do Lucas. Então, o técnico Roberto Fonseca colocou o Manuel, tirou o Lima, né? O Manuel sendo o primeiro lateral, vamos assim chamar o primeiro lateral esquerdo, marcando o lateral direito da equipe do Remo. Melhorou alguma coisa? Não, não melhorou. Na realidade, o Remo era só pressão, pressão, pressão. Até que aos 62 minutos, né? Porque teve o desconto de 15, desconto não, o acréscimo de 15, devido à confusão toda que deu, numa trama do Juan, pelo lado direito, com o Daniel, eles tabelaram, e a bola sobrou para o Daniel Cruz, que tocou para o gol na saída do goleiro. 3x1 aí, sabe? Sabe aquele respiro que você dá assim? Ufa! Foi mais ou menos isso. Com essa vitória, o ABC chegou aos 12 pontos, é o décimo colocado. Eu vou continuar fazendo aquela minha conta que eu venho fazendo há bastante tempo. a essa altura, a minha preocupação não é com a classificação entre os 8, porque no meu entendimento, dificilmente o ABC vai chegar entre os 8. Pode até chegar, mas eu considero difícil. Ah, Pedro, mas o ABC está a dois pontos, desculpa, do oitavo colocado. É verdade. O problema é que eu não vejo o ABC com elenco para ter forças para isso. Mas chegou aos 12. Qual é a minha conta? O ABC está a 10 de se garantir na Série C do ano que vem. Que no meu entendimento hoje, a importância maior é justamente essa. É justamente essa. O ABC agora tem um jogo difícil contra o Ipiranga, que está entre os 8 primeiros colocados. Próximo sábado, 16 horas, lá no Rio Grande do Sul. depois o ABC volta para dois jogos dentro de casa, contra a CSA e contra a Tombense. O que é que eu quero dizer com isso? O importante a essa altura para o ABC, o que vier lá do Rio Grande do Sul é negócio. Ah, o ABC empatou. Show! Maravilha! O ABC venceu. Meu Deus do céu! Ótimo! Sensacional! Ah, o ABC perdeu. É um resultado normal. O Ipiranga está bem dentro da tabela de classificação. Ok? O líder hoje é o Volta Redonda, né? O Atlético é o segundo colocado, o Botafogo o terceiro, e aí vem. Mas o ABC é o décimo. Está no meio da tabela. Tem 12 pontos. Então, o ABC vai precisar, na realidade, mais 10 para se garantir. Qual é a minha conta a essa altura? 12. Se o ABC vence o CSA, e se o ABC vence a Tombense, o ABC chega a 18. 18. E aí, o ABC vai para os últimos 7 jogos, 21 pontos, precisando de 4. Ok? Deu para entender a conta, né? Vou repetir. Tem 12. Se vence o CSA dentro de casa e Tombense, ele vai a 18. Para se garantir na Série C, você tem que ter 22. Então, precisa de 4. Só que, após esses 2 jogos, contra a CSA e Tombense, restarão 7. 21 pontos. O ABC vai precisar de 4 pontos, menos de 20% dos pontos disputados para se garantir na Série C. A minha conta é essa. É muito simples. Tá? Ah, mas o torcedor do ABC está chateado que você está fazendo conta do ABC não subir. Não, não. Não é essa a conta que eu estou fazendo. Eu estou fazendo conta para o ABC não cair. É diferente. Ok? Para o ABC não cair. E para não cair, ele tem que ter 22 pontos. Simples assim. Então, é em cima disso que o ABC está trabalhando. Em cima desses 22 pontos. Para o próximo compromisso, o ABC não terá, a equipe do ABC não terá o atacante Jenison, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Varão, não se toca mais nesse assunto. Varão já está fora, já foi embora. pela porta dos fundos, mais uma vez. E o Daniel fará a sua última partida com a camisa do ABC, justamente contra o Ipiranga. O ABC está buscando aí mais no zagueiro. O Paulo Sérgio, que jogou no Potiguar de Mossorói, que está no CSA, pode justamente ser esse jogador que esteja para chegar ao ABC Futebol Clube. Mas isso é uma questão de tempo também. O ABC vai precisar de mais volantes, porque perdeu dois volantes, perdeu o Eric e perdeu o Daniel. E o ABC só tem a essa altura o Lima, o Leandro Amaro, o Valfrido e o Wellington Reis, que continua machucado. Então, vejam que é muito pouco, porque o Wellington machucado, você só tem três. Dos três que você tem, nenhum deles era titular até então. Os titulares eram Daniel e o Eric Varão. Beleza? Então, você vai precisar de volantes e de volantes que cheguem na condição de titular muito embora. O Lima tenha feito ontem uma grande partida. Se eu tivesse que votar ontem, eu votaria no Lima, como melhor jogador em campo. Sem dúvida nenhuma. Fez um partidaço. O Gabriel também esteve muito bem. O Marcos Rocha entrou muito bem no jogo. Muito bem. Agora, eu, se tivesse que votar ontem, votaria no Lima, como melhor em campo. Mas, faz parte. Vamos lá. O América Futebol Clube. O América joga depois de amanhã, quinta-feira de noite, vinte horas, o América enfrenta o Souza. O América é hoje o quarto colocado, o Souza é o sexto. Então, o América vai precisar de uma vitória para respirar, né? O América vencendo, o Atlético já jogou contra o treze. Em vencendo, o América ultrapassará, aliás, não ultrapassa, porque no confronto direto, o América venceu a equipe do Atlético Cearense. Então, esse jogo é de suma importância para o América. O Santa Cruz também joga. Joga contra o Potiguar de Mossoró, no Barretão. O Santa Cruz vai precisar de uma vitória também. Porque o Santa Cruz é hoje o quinto. O Iguatú precisa vencer e torcer contra a América, torcer contra o Atlético Cearense e torcer contra o Iguatú. Ok? O Iguatú que joga contra o Maracanã. Maracanã no desespero. Porque o Maracanã tem oito pontos, tem que vencer para continuar vivo na tabela de classificação. O Iguatú precisa vencer para se manter ali nas primeiras colocações. Então, se o Iguatú vence, praticamente mata a equipe do Maracanã. Isso tudo na quinta-feira. Tudo isso. Porque, aliás, amanhã tem Iguatú e Maracanã. E na quinta tem o América. E na quinta tem o Potiguar também contra o Santa Cruz. Aliás, Santa Cruz e Potiguar. O jogo é no Barretão. O América. Qual é o América que vai para campo? Ricardo Bueno vai para o jogo? Jogadores que estavam machucados. Rafael Jansen, Norberto, Rafinha. Acredito eu que esses três voltam. O Igor Senna não deve voltar. Mas a volta do Norberto já é de grande valia. Por quê? Porque o Marcos Ítalo está machucado. Então, está fora. Está machucado? Não. Está com o terceiro cartão amarelo. Ele e o Gustavo Henrique. Então, estão fora. Voltando o Norberto. O Norberto vai para a lateral direita. Voltando o Rafael Jansen. A zaga titular do América passa a ser Rafael Jansen. E a Alain, que era a zaga que sempre vinha atuando, vinha jogando. E aí vem aquela grande pergunta. Será que o técnico vai manter o Marquinhos Pedroso do lado esquerdo? O Marquinhos que não está bem? Ou vai de Guilherme? Guilherme é um ala. Guilherme não é lateral. Não terá o Enderson expulso de campo. Acredito eu que o Gabriel Davis deve ir para o jogo. Gabriel que não vem bem. E aí a grande pergunta. Quem serão os dois atacantes? No meu entendimento, o Gustavo é um deles. Gustavo Ramos. Tá? Vai para o jogo. Quem faz companhia é o Gustavo Ramos. Giovani? Entra o Ricardo Bueno? Entra o Luíde? Quem entra? Eu acredito que o técnico mantém o Giovani e o Gustavo Ramos. Até porque deu certo. Vou mais longe. Rafinha vem de contusão. Ricardo Bueno vem de contusão. E Luíde ainda não está bem fisicamente. Então, acredito eu que ele mantenha o Giovani e o Gustavo Ramos. Se porventura não mantiver, para mim será surpresa. Mas, aguardemos. Nós temos amanhã ainda para falar sobre este jogo. Temos quinta-feira também. Tá? Vamos esperar para ver. Seleção Brasileira. Jogou ontem, Pedro? Jogou. Eu cheguei ontem e estava no início do segundo tempo, quando eu cheguei em casa. Por causa dessa confusão, o jogo do ABC demorou um pouco mais. Cara, eu fico imaginando há 20 anos você assistir na seleção. Primeiro, não teria jogo no mesmo horário da seleção brasileira. Ok? Não haveria jogo. Ontem nós tivemos o ABC. E eu acredito que, assim como eu, muita gente chegou em casa, foi tomar banho, foi ainda comer alguma coisa. Quando eu cheguei no quarto e liguei a televisão, já estava com 25 do segundo tempo. Pedro, o jogo de uma equipe só é verdade. Só deu Brasil. Mas os caras já não tiveram competência de fazer um golzinho na Costa Rica. Um golzinho. Placar, 0x0. O que isso significa? Como a Colômbia venceu o Uruguai, o Uruguai não, o Paraguai, o Brasil se vê na obrigação de sexta-feira vencer a seleção paraguaia. Para não correr o risco de voltar mais cedo para casa. Tem cabimento no negócio desse cara. Quem era o Brasil? Quem te vê e quem te vê. Mas eu repito, enquanto o Brasil, o futebol, estiver sendo comandado por esses bandidos corruptos, marginais que comandam o futebol brasileiro, com alguns dirigentes de clubes também, com a conveniência, com a anuência da CBF e de seus caciques, nós não vamos a lugar nenhum. Porque eles não estão preocupados com o futebol brasileiro. Eles estão preocupados com eles. Com eles. O que nós estamos sempre vendo são jogadores que vão para a seleção brasileira simplesmente porque alguém pede. Algum empresário pede, não. Manda. Convoca Pedro Neto. Por quê? Porque é meu jogador e eu quero ele na seleção. E acabou. É assim que funciona, infelizmente. Então, agora, tem a obrigação de vencer o Paraguai na próxima sexta-feira, às 22 horas. Beleza? Ficando por aqui, pessoal, hoje é terça-feira, amanhã é quarta, amanhã eu volto falando mais sobre futebol. Lembrando a vocês o quanto o torcedor do ABC está feliz, está alegre com a vitória de ontem. Foi muito, muito, muito importante para o ABC essa vitória. Tem muita gente aqui. Vamos lá. Aldemir Fauchino, um grande abraço. Presidente Rui Barbosa, ex-presidente do ABC e da Federação, está aqui. Meu amigo Alexandre, lá da STTU, está aqui também. Betinho, torcedor do Alecrim. Betinho. Josemar, Daniel, Fran Rocha, Domingos Sávio, Washington Fernandes, Orlandinho, todos os torcedores do Alecrim Futebol Clube. Fabinho está aqui também. Pelé, família Cavalcante, Patinho Cavalcante, Alexandre Cavalcante e Paulo Tassiz Cavalcante. Marcos Câmara, grande Marquinhos, fez direito comigo. Um abraço, Marquinhos, Carlos Alfredo, Farias, essa turma boa aí, um grande abraço. Jailton, meu lateral direito, Júlio César, meu lateral esquerdo. Geraldo Júnior, muito obrigado, Geraldo. Um grande abraço aqui também. O Marcelo Almeida, o Avandir Prachedes. O Gil, meu goleiro Gil, lá da minha pelada, está aqui também. Eider está aqui. Manuel Belo, um abraço. Manuel, o Lucas Júnior, locutor lá em Estremóis, no outro lado do Rio. Um abraço, meu amigo. Quem está mais aqui? Carlinhos, lá na sala da Esperança. Carlinhos, fotógrafo, ele, o Marcos Brito. Italo Prachedes, lá em Mossoró, obrigado. Dri Moura, lá em Portugal. Pois que, pois, Dri, um beijo para você também. Marcelo, lá em João Câmara, valeu, Marcelo. Natanzinho, lá em Pau do Serros, valeu, Natan. Um abraço para você também. Leozinho, lá no Rio de Janeiro, na Rádio Itatiaia, valeu, Léo. Um abraço. Emerson Amaral, Moraes, Toninho Patriota, Juzué, essa turma boa aí do Detran. Um grande abraço a todos vocês. Doriello, grande Doriello. Beto, lá em Parnamirim, dos cinquentões e sessentões. Um abraço. Marreta, grande Marreta, o seu pratinho de filé parmegiana, né, Marreta? Meu amigo Deuto, está aqui também. Valeu, Deuto. Lune, está lá no Alto Oeste. Está distante, hein, Lune? Um beijo, Lune. Obrigado pela atenção. João de Deus está aqui também. Meu amigo Ricardo da Estergon. Pedro, esses bandidos não serão punidos, não, como diz você. Um absurdo o que aconteceu no jogo da BC ontem. Verdade, Ricardão. Um abraço para você, para o André, para o Toninho. Aí na Estergon, está bom, meu amigo? Ninho, lá em Mãe Luísa. E Ninho, também, lá nas quintas. Um abraço para os dois. Marcos Luzia e Múcio Luzia. Um abraço. Ailton, torcedor. Obrigado, Ailton. Neto, lá em Parnamirim. Neto Pontes, um abraço também. Rui Torres, valeu, Rui. Um abraço. Nogueira, lá em Nova Cruz. Grande Nogueira. Um abração, meu amigo. Castilho Sávio, torcedor do América. Valeu, Castilho. O Rodrigo, torcedor do ABC, aqui em Parnamirim. Eles são as netinhas, né? Eloá. Beijo, Eloá, para você. Seu avô disse todos os dias, você assiste o programa aqui. Legal. Haroldo, da Conferência. Show de bola. Valeu, Arodo. Ricardo Fonseca. Ou Ricardo Batatinha, como queiram. Um abraço, Ricardo. Marco Oliveira. Toninho Gomes, jornalistas. Um abraço nos dois também. Mara Rochelle, minha editora-chefe lá da TV Câmara. Um beijo, Maroca. Luiz Carlos, lá no Planalto. Valeu, Luiz. Um abraço. Eliomar Siqueira. Valeu, Eliomar. Um abraço para você também. Felipe. Valeu, Felipe. Um abraço para você. Muito obrigado, meu amigo. Tido, torcedor do ABC. Você está feliz da vida. Obrigado, viu, Dido. Um abração para você também, meu amigo. Francel. Grande Francel, rapaz. Um abraço. Cátia Cristina, lá na Zona Norte do Conjunto Santarém. Um beijo. Cátia, que torce pela América. Vasco e Corinthians. Olha só. E a Fátima também está lá em São Gonçalo. Lula. Grande Wellington Lula. Anselmo. Valeu, Lula. Um abração para você. Guilherme, Kiki. Um abraço. E Carlos Gutenberg, além do Ocivaldo Félix. Muito obrigado a todos vocês, pessoal. Um grande abraço. Não esqueçam, durante todo o dia, vocês podem nos acompanhar através do arroba portal Metronews, está aí na telinha para você. E, de noite, a partir das 18 horas, nós estaremos aqui com o nosso Nordeste News. Tá bom? Um abraço. Uma ótima tarde. E até lá, lembrando, diariamente, 13 horas aqui com o nosso Metrô Esportivo. Um abraço. Tv Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Tv Metropolitano, onde nossa gente é destaque.